Fala galerinha, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os atores da novela Cúmplices de um Resgate. Então, bora lá! Juliana Barone foi a atriz que interpretou a Rebeca. Ela nasceu em 17 de abril de 1978. Atualmente ela está com 46 anos de idade. Ela segue trabalhando como atriz, produtora, roteirista e diretora. Duda Nagli interpretou o Otávio. O ator nasceu em 17 de maio de 1983. Atualmente ele está com 41 anos. Maria Pina foi quem interpretou a Regina. A atriz nasceu em 25 de setembro de 1988. Hoje ela está com 36 anos. Elan Lima interpretou o Pedro. O ator nasceu em 31 de março de 1983. Hoje ele está com 40 anos. Thaís Gorga deu vida a Helena. Ela nasceu em 30 de abril de 1990. Hoje ela está com 37 anos de idade e segue como atriz, cantora e apresentadora. Dani Moreno interpretou a Safira. Ela nasceu em 4 de novembro de 1985. Atualmente a atriz está com seus 38 anos. Diego Montez deu vida ao Tomás. O ator nasceu em 27 de novembro de 1989. Hoje ele está com 34 anos de idade. Renata Calmon interpretou a Lurdinha. Ela nasceu em 29 de novembro de 1985. Atualmente ela está com 38 anos de idade e trabalha como instrutora de escalada. Tiago Amaral interpretou o Frederico. Ele nasceu em 16 de junho de 1984. O ator está com 40 anos de idade. Valéria Sandalo interpretou a Meire. A atriz nasceu em 23 de outubro de 1967. Atualmente ela está com 56 anos e trabalha também como apresentadora, treinadora de atores, além de outras funções. Giovanni Ventolini interpretou o Nico. Ele nasceu em 31 de outubro de 1991. Atualmente ele está com 32 anos de idade. Além de ator, é palhaço, modelo e poeta. Júlia Simora deu vida a Sabrina. Ela nasceu em 12 de dezembro de 2003. Atualmente ela está com 20 anos. Além de atriz, estuda direito e está participando do reality da Record, A Fazenda 16. Graciele Junqueira interpretou a Chloé. A atriz e cantora nasceu em 6 de novembro de 2000. Atualmente ela está com 23 anos. Gabriel Moura interpretou o Benjamim. O ator nasceu em 17 de março de 1998. Hoje ele está com 26 anos de idade. Lucas Moura interpretou o Omar. Ele nasceu em 21 de abril de 2001. Atualmente ele está com 23 anos de idade. Além de ator, é cantor. Duda Vendiglin deu vida a Dóris até o capítulo 110 da novela. Ela nasceu em 19 de junho de 2006. Atualmente a atriz está com 18 anos de idade. O papel da Dóris foi assumido por Sofia Valverde após a saída de Duda Vendiglin. Sofia nasceu em 30 de agosto de 2005. Atualmente ela está com 19 anos. Lipe Valpato interpretou o Mateus. O ator e dublador nasceu em 4 de julho de 2001. Hoje ele está com 23 anos de idade. Giovanna Chaves foi quem interpretou a Priscila. Ela nasceu em 4 de dezembro de 2001. Atualmente a atriz está com 22 anos. E também é cantora, compositora, dubladora, escritora e modelo. Kevin Vestiatto interpretou o Felipe. O ator nasceu em 12 de julho de 2006. Atualmente ele está com 18 anos de idade. O Kevin também é youtuber e comediante. Bia Jordão deu vida a Júlia. A atriz nasceu em 29 de maio de 2004. Hoje ela está com 20 anos de idade. João Guilherme interpretou o Joaquim. Ele nasceu em 1 de fevereiro de 2002. Atualmente o ator e cantor está com 22 anos. Pia Lanucci interpretou a Lola. A atriz nasceu em 31 de agosto de 2005. Atualmente ela está com 19 anos. Renato Cavalcante deu vida ao André. Ele nasceu em 21 de setembro de 2002. Atualmente o ator está com 22 anos de idade. O Theo foi interpretado pelo ator Felipe Gomes. Ele nasceu em 21 de agosto de 2001. Hoje ele está com 23 anos. Além de ator, é cantor, dublador e locutor. Larissa Manoela interpretou as gêmeas Isabela e Manoela. A atriz nasceu em 28 de dezembro de 2000. Atualmente ela está com 23 anos e segue a vida como atriz, cantora, dubladora e também empresária. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Me conte aí nos comentários o que vocês acharam dos atores. Deixe um like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Até o próximo!